Fala galera da game, beleza aqui? Fala aqui é o Manu do canal 3M Game trazendo mais um vídeo aí pra você E no vídeo de hoje galera é o seguinte, vou trazer todos os itens aí, armas secretas que você ganha Durante completar toda a missão aí de assassino, o destino de Atlântida Vou trazer aí todas as armaduras, ok? São três tipos de armaduras Algumas cores diferentes Essa aqui é a primeira, é a de bronze, como vocês podem ver ela brilha no escuro Certo? Existe essa aqui, existe ela com esse elmo aqui, ó Vamos lá, vou colocar aqui rapidamente, vou trocar aqui Ela com esse elmo, certo? E existe ela também com o elmo Nessa cor aqui, ó Dessa maneira aqui, quer ver? Só que eu não habilitei ainda porque ela é aleatória Então no caso ela fica com esse elmo aqui também, ó Só que em bronze, nesse caso aqui, esse elmo aqui é o de ouro Vou colocar a armadura de ouro pra vocês verem Quer ver como é que fica? Ela é de ouro, calma aí Vamos ver aqui, pá, ela é no ouro aqui, ó Só que ela tem nesse modelito também aqui, ó Tá vendo, ó É, vamos colocar nesse modelito aqui, que tá show de bola também Tá vendo, ó Existe esse bracelete E existe esse bracelete aqui também, ó São dois tipos de bracelete, tá vendo, ó Vocês podem ver Dois tipos de bracelete Existe esse aqui, em ouro Né Também existe ele em... Como se ele fosse diamante, sei lá Ou algo assim do tipo Vou deixar em ouro pra ver E aí existe... Existe... Opa Aqui não, é aqui E aí existe também As pernas Assim, né Aqui ela tá em bronze Aqui ela tá Comprida, né E aqui ela tá com detalhezinho bacana Que essa aqui são as de bronze A de ouro eu não tenho a pequena Só tenho a grande só Já a de prata com ouro Eu tenho ela pequena Tenho ela grande E tenho ela dourada com... Fica muito top também, cara Vou colocar essa aqui de ouro Pra ver o... E vamos colocar aqui o... Tem essa bainha aqui Que é a parte de ouro E tem essa aqui pra combinar Vamos ver como que fica aqui Essa armadura Olha que louco que fica também Que fica show de bola Se eu quiser mudar o bracelete também Dá pra mudar Né, ó Como eu tinha falado antes aí Vamos ver aqui, ó Como é que fica aqui Ele comprido Tá vendo, ó Que louco Não cause problema Não me ouviu Não, mano, sai fora, velho Não tem coisa não Se não Corte você no meio Aqui Olha que la hora Aqui Muito louco, né? Vamos ver aqui Outro modelo aqui, ó E tem um modelo Cachorro doido Que é esse aqui também, ó Tá vendo, ó Que fica muito top também Esse Elmo aqui, ó Ele tem na versão Bronze, né? Tem na versão Ouro Que é essa aqui E tem na versão Agora aperta o quadrado Esquiva Ele tem na versão Aí prateado, né? Que é esse cara aqui, ó Vamos ver como é que fica A armadura toda prateada Ó Está aqui Já fica 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 Ficou Ela também tem Nas duas opções Aqui, ó Tem essa aqui E tem essa aqui Lembrando que é aleatório, tá galera? Pra vocês conseguirem Tem que fazer missão completa Não adianta querer fazer Ou comprar no ferreiro Eu tentei pegar O máximo possível Mas é bem difícil Aí aqui Eu tenho elas Eu tenho elas todas, né? Eu tenho ela aqui Pequenininha Tenho ela comprida Tenho ela assim Que eu acho que é Muito mais louca E deixa eu ver aqui Vamos trocar aqui O cinturão Que tem No caso Tem ele simples assim E tem ele aqui, né? Essa armadura aqui Vamos ver como é que ficou Olha que bacana Muito bacana mesmo E o legal Que ela brilha no escuro, viu? Tá, então Tem esse set aqui também Certo? Aí você pode variar o set E tem o set principal Que é quando você Completa a missão Né? Principal Aí ele aparece Aí o set principal Que é onde você ganha Vou colocar ele aqui agora Onde você ganha Ué Esse cara aí Cadê? Tá, beleza Mas cadê o capuz? Vamos ver Ué Deu uma bugada aqui, hein, galera Deu uma bugada Porque não era assim não, hein? Tem um capuz aí Tem um capuz Alex Vamos ver aqui de novo Aqui, vamos ver Esse mesmo cachoeira Vamos ver aqui Pax Conhece Conhece aqui Ué, não aparece mais o capuz não, galera Eu achava tão bonito o capuz Não aparece Ah, tá Eu acho que eu tenho que colocar toda a armadura Pra ver Vamos ver aqui Ah, legal É isso aí Tem que colocar toda a armadura Bacana mesmo Eu não sabia desse detalhe Né, ó Vamos colocar aqui Ó, o bracelete Esse aqui é lendário Lembrando que ele é lendário Tá, olha Eu tenho ele aqui, ó Só que tá no nível abaixo Então eu coloco esse outro lado aqui Tá vendo, ó Ó Ó, que bacana Vou colocar as pernitas aqui De Alex Bebrinho, ó Muito show Eu acho o set muito foda mesmo, ó Vem aqui O canto aqui Sai da planta Ó, que bacana Muito da hora mesmo Lembrando que saí tanto pro Alex Como pra Cassandra Então Tá jogando com o Alex Tá jogando com a Cassandra Beleza Antes de mais nada, galera Eu peço pra vocês deixarem o like E se inscrever no canal Pra ajudar o canal Eu sempre tô trazendo Conteúdo bacana Do assassino Então deixa o like Aqui é mais só pra mostrar Os sets mesmo No caso aqui Da primeira civilização Né, o set Tá pra vocês aí O que a gente ganha Em relação às armas Né A arma que a gente ganha É essa arma aqui Eu vou mostrar pra você Ela Tá Aqui, ó Tira ela aí, Alex Deixa eu dar uma travada Nela aqui, ó Que muito louco Essa arma aqui Parece uma arma Do Tandeketson Misturada com Zul Não sei É uma arma muito Foda mesmo Ela é uma arma muito show A gente ganha Essa arma A gente ganha Esse arco Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Eu vou colocar aqui No modo inventário Que fica mais fácil Da gente poder ver Aqui, ó A gente ganha Esse arco Vou colocar ele aqui Tirar aqui Não, tira Tira, sai Aí, ó Ó, que bacana Esse arco aí, ó É o arco de armas Muito top mesmo Beleza Agora eu já tô com ele aqui Eu tô Aparentemente Eu coloquei a aparência dele Certo A arma também Eu tô com ela aqui Eu já coloquei a aparência dela Então não precisa eu mudar ela aqui, ó Ela tem um corte No meio Muito, muito louca mesmo A arma Tá E aí Além dessa arma aqui, galera É o seguinte Eu vou mostrar pra vocês O cavalo que a gente ganha, mano Ganha esse cabrito aqui, ó Esse cavalito aqui Ao completar uma missão secundária É bem fácil de fazer a missão Uma das primeiras que tem Você ganha esse cavalo lendário aí Que é um dos cavalos de Hades Né Então Tá aí esse cavalito aí Muito bacana mesmo Tá E Fora isso A gente ganha o que mais? As aparências dos outros itens Eu vou colocar a aparência desse Da Adaga No caso, essa Adaga tá normal Certo? Eu vou colocar A aparência dela do modo Elísio aqui, ó Ó Como que ela fica Nossa, fica gigantesca a Adaga, hein, mano Ó, parece uma espada, mano Essa aqui do Elísio E essa aqui Essa aqui não Essa aqui É só essa aqui mesmo que é a do Do Elísio, ó lá Que louca Muito top mesmo Vamos mudar aqui de item Vamos colocar agora A gente já viu a Adaga Agora vamos colocar aqui O martelo, né Vamos ver como é que é o martelo Ó lá, ó É esse martelão da hora aqui Fica brilhando no escuro também Muito foda mesmo Tá vendo? Vai sair aqui agora Vai sair aqui agora E vamos colocar Colocar aí a lâmina pesada Vamos ver a aparência delas A lâmina pesada É um machadão Que é muito bonito também, ó Ele brilha no escuro Tá vendo? Ó que foda esse machadão Louco, hein? Louco mesmo E vamos ver aqui agora O bastão É isso? É, o bastões Vamos colocar isso aqui Só pra ver a aparência dele Do bastão Bastão em si não é muito Aquelas coisas não, ó Mas é mesmo assim Ele brilha também, ó Tem esse raio aí Então fica muito top mesmo Tá? E o último, né? A lança A lança aí Que eu costumo usar essa aqui Mas a gente vai Modificar ela aqui Vamos colocar na Aqui, ó Tem essa lança aqui Certo? Pelo jeito São duas lanças Tem essa lança E tem essa outra lança aqui também Que brilha aqui na ponta Aqui, assim Deixa eu ver se essa aqui também é Não, essa aqui não é Mas essa aqui é E essa aqui é Então aqui são as aparências Das lanças Ah, faltou a espada, né, cara? Além dessa aqui Ainda tem mais Tem mais Espada aqui Ó, que a espada Vamos lá, ó Ó A espada Tá vendo, ó Show de bola Brilha ela Tem esse modelito aqui E tem esse modelito aqui Que, porra Que louca isso aqui, mano Isso aqui não tinha visto ainda não Mas muito louca mesmo, ó Diferente essa espada aqui E essa aqui Você ganha Ao completar a missão aí, né Completar a primeira parte aí O primeiro episódio Aí você ganha ela No final da última missão É bonita pra caramba Essa não brilha tanto Mas essa aqui Eu gostei dessa, cara Não sei quanto a vocês Mas eu gostei bacana A aparência dessa Essa aqui também é bonita, ó Mas essa aqui Me chamou atenção, cara Ó Que brilhante aqui Assim Acabou de sair da foja, né? Então, galera É o seguinte Esse aqui Esse vídeo aqui É pra mostrar Os trajes, né? E as armas Que você ganha Ao completar aí A missão Vou mostrar aqui O mapa pra vocês Ao completar toda a missão aqui Desse novo De Atlântida, né? Lembrando que você tem que fazer Completa aqui, ó E nem se você fizer Todos, tá? Você não consegue Pegar todos os itens Porque são aleatórios Às vezes Tem muito item repetido No meu caso aqui Ainda faltou aqui, ó Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês O que me faltou ainda O que está me faltando, né? Ó Eu consegui Lembrando que São conjunto, tá? Então no caso aqui É esse cara primeiro Depois vem esse cara aqui Depois vem esse Já aqui no bronze Tá me faltando Esse cara aqui, ó Que eu não consegui ainda Mas aí eu já tenho esse E aqui no prateado Com ouro, né? Não sei Uma platina Eu acho que é essa cor Tá me faltando Esse cara E esse cara aqui Né? E aí Isso aqui é Da missão Né? Então Tá vendo aqui? Isso aqui Aí eu Como é que eu sei, Magu? Eu venho aqui embaixo E olha, tá vendo? Falta o platina Falta o outro E falta o bronze Aqui, tá vendo? Então É o que tá me faltando Aqui Os dois platina Né? O elmo sem Sem A vassourinha O elmo com a vassoura E o elmo de bronze Com a vassourinha Aqui Né? Isso aí É o Dos elmos Agora a partir do braço Eu consegui todos, né? No caso Os braços são Isso aqui Esse aqui também Aí vem o ouro Né? O ouro também E aí vem a platina Aqui Pá Platina Pá Aqui É muito louco De platina também E esse aqui É da parte da missão Aí, né? Do Missão principal Peitoral Eu consegui Quase todos Não consegui todos Tá? O peitoral É no seguinte Ele vem Nesse formato Vem nesse formato Aqui Com esse Ombro, né? Aí Ele vem nessa cor Aqui E vem nesse aqui também Aí o de bronze Tá faltando Um desse aqui, ó Tá vendo? E esse aqui É o da história principal Lá Como fica o louco Como é que eu sei? É só você vir aqui embaixo E olhar Os últimos caras aqui, ó Tá vendo? Volta ele pra me encontrar Você precisa saquear esse item Para aplicar seu visual Tá vendo? Então uma vez que você compra ele Ou saqueia ele Encontra ele em algum canto Ele fica salvo aqui Igual os demais que eu tenho aqui Igual os demais trajes Tá vendo? Já o A A Cintura, no caso Eu já tenho todas, né? Ela vem Nesse cara aqui primeiro Depois vem Nesse cara aqui Aí A mesma coisa aqui Né? Verde E por último aqui O platinho aqui E esse cara aqui Pra poder Né? Olha lá, ó Vamos ver aqui Que é a Da missão aí Tá vendo? Vou colocar essa aqui Pra ficar bacana aqui Certo? E Os pés também, né? Os pés vem Esse cara aqui primeiro Né? Que é o bronze Que é o pequenininho Aí vem esse cara Esse cara aqui Eu não achei legal não Cara É bem simples Não tem brilho nenhum Já esse aqui Já achei bacana Bem detalhado Bem Bem feito Né? Só que aí O ouro Pra mim ainda falta Esse pequeno Eu só tenho esse aqui Do ouro E só E do ouro Também falta Esse aqui Que é o que brilha Né? Mas já o platino Eu já tenho todo Ó Tenho esse Tenho esse aqui E tenho esse aqui Né? O bronze também Pra mim faltam dois Do ouro Falta o pequeno Do ouro desse Falta o grandão Do ouro desse aqui Também E esse aqui É o traje especial Que você ganha Completando a missão Principal Como é que eu sei? Mais uma vez Vem aqui embaixo E dá uma olhada Tá vendo? Falta os dois aqui ainda Eu tentei comprar ele Pra fazer esse vídeo Mas são muito caros mesmo E eles não tem Pra vender Tá? Eles não tem Pra vender aqui Eu venho aqui No ferreiro O único ferreiro Que tem no jogo É esse aqui Tá? Localizado aqui No mapa No finalzinho Do mapa Aqui ó Tá? Eu tentei comprar nele Mas infelizmente Ele não tem E além do mais São muito caros Os vítimas aqui Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo aí Se gostou Deixa o like Tá? Fica esperto aí Pra nova novidade Ativa o sininho Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Aí até o próximo vídeo Aí vocês Juntando 3M Games Falou Forte abraço aí